Oi gente, voltei com mais um vídeo e hoje eu vou gravar pra vocês minhas compras do mês. O que vocês não verem aqui nesse vídeo é porque já tinha em casa e muita carne também é que eu gosto de comprar por semana no mercado aqui perto de casa. Então eu vou começar aqui com... Comprei dois flocões dessa marca Rainha, comprei dois pães de forma da marca Visconde, comprei quatro milhos, dois da marca Quero e dois dessa marca Fugini aqui, aí comprei dois biscoitos passatempo de chocolate e um de morango, comprei esse biscoito também aqui, o Salt Plus, que é uma delícia, gente, pra tomar no lanche da tarde, comprei quatro cremes de leite da marca Piracanjuba, comprei champignon fatiado pra fazer estrogonofe, comprei um óleo de soja dessa marca Comigo, um ketchup Quero, picante, que a gente gosta aqui em casa, uma maionese Hellmann's, comprei batata palha tradicional e uma dessa aqui, Yoke, tradicional também. Aí eu comprei esse achocolatado da Italac, chocolate, né, bem geladinho e gostoso, Comprei três leites Italac, dois macarrões cristal, comprei dois queijos ralados desse aqui, Arco Verde, comprei três molhos Rains, porque aqui em casa já tinha mais três, aí eu só precisei comprar três. Aí eu comprei quatro miojos de galinha, a gente não é muito de comer miojo não, mas às vezes dá vontade, né? Comprei dois filés de peito desse aqui, super frango, um vinagre de limão, três manteigas dessa aqui, Yoke, muito boa, se a gente estiver aí na cidade de vocês pode comprar. Comprei cebola, pera, maçã da Turma da Mônica, comprei essa tapioca aqui, gente, ó, que vem separadinho as unidades, aí cada saquinho dá pra fazer uma tapioca, aí é muito bom, né? Comprei também alho, manga, essa manga é uma delícia, comprei dois açúcares cristal da União, marca União, comprei essa uva também do Vale Sem Semente, que é muito boa, comprei um café do sítio, esse aqui, comprei um leitininho, leite em pó, né, e també, comprei dois danones desse aqui, da Batavo, um de pêssego e o outro é coco com abacaxi, aquele lá embaixo. Aí comprei essas garrafinhas aqui, ó, seis garrafinhas de iogurte, aí tem esse aqui de jabuticaba, morango e graviola também, que é uma delícia, bem geladinho. E agora eu vou mostrar os produtos de limpeza pra vocês. Aí aqui, pessoal, nos produtos de limpeza, eu comprei um que boa, dessa aqui, que eu gosto, da roxinha, que é perfumada, né, e não é tão forte igual a verde, comprei dois cremes dentais, desse aqui da Colgate, comprei três sabonetes Albany, desse aqui, quatro Francis, que esse aqui é o melhor que tem, esse aqui, ó, é rosa branca, é o mais cheiroso que tem, comprei dois sabonetes líquidos, sabonetes não, sabão líquido, da IP, não, IP, uma franelinha, um shampoo Red & Shoulders, um saco de lixo, que tá com 100 unidades, uma tinta Maxton, preta, né, copo descartável, comprei esse engradadozinho de coca, um saquinho de marshmallow, que é muito bom esse marshmallow, eu sou viciada, comprei esses rolões da Giovanna Baby, que é muito cheiroso, esse, o rosinho e o roxo são os melhores, e comprei esse chicletinho aqui, que vem 40 unidades, pra colocar na minha bomboniere, pra ficar lá, né, quando dá vontade de comer. Agora eu vou mostrar a notinha pra vocês, pra vocês verem o valor que ficou essas compras. Aqui, pessoal, uma das notinhas é essa aqui, ó, passar devagarzinho, se vocês derem pausa aí no vídeo, pra ver o valor das coisas, se for do interesse de vocês, né, e o total ficou 411,12 centavos, mas aí teve, tinha outra notinha também, que eu passei em outro cartão, de 50 e poucos reais, então ficou no valor total de 460 e pouquinho, a compra inteira, completa, né, só que a outra notinha eu perdi, não tava aqui no saquinho das compras, e aí eu só achei essa notinha aqui no valor de 411, mas ficou 460 e poucos reais o total, ó. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e até a próxima. Tchau!